A CIDADE NO BRASIL A Hora do Pesadelo 2 A Vingança de Fred 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 Liça. Onde estamos? Meu Deus! Estado! Vamos explodir! Ai! Nossa senhora! Que lugar é esse? Ai, que lugar é esse? Ai, que lugar é esse? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! 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 Ai, que lugar é esse? Ai, que lugar é esse? Meu Deus! 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 Pai! E aí 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 Ah! 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 Quem vai? Põe! Ah! Não! 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 Mamãe, por que o Jesse não acorda como todo mundo? Oh, querida, está tudo bem. Só está tendo um pesadelo. Não! 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 Obrigado. Oi, querido. Oi, mãe. Ora, ele chegou. Aleluia. Eu quero aquele quarto arrumado esta noite, meu rapaz. Tá certo, pai. Eu prometo. Eu não quero mais promessas, Jesse. Quero aquele quarto arrumado, certo? Tá bom. Eu arrumo. Não. Andy, o que está fazendo? Tentando pegar os dedos do fomé, hein? Quer uns ovos? Não. Jesse, está tudo bem? Tá quente lá em cima. Eu não consigo dormir. Eu sei. Quem tem que chamar alguém para ver o ar-condicionado? Não tem nada de errado com o ar-condicionado, querida. Só precisa de uma limpeza. Estão aqui. Opa, o papai vai tentar consertar alguma coisa de novo? Ninguém gosta de um rapaz metido espertinho. Olha. Quem é? É a Lisa. Deixa. Eu vou para o colégio. Quem é a Lisa? Quem é a Lisa? Como os ovos, querido? Oi. Oi. Você nunca usa a chave? Por quê? Alguém poderia roubar seu carro. Roubar o meu dinossauro? Alguém? Alguém? Vamos lá, acaba lá o coelho, vamos lá, estão aqui te ajudando, vamos lá. Estão prontos? Está pronta, é? Vamos arremessar. Ah! Vê se manda direito, falou, senão não pega. E aí, estão namorando, Luiz? Só pego carona para vir para o colégio. E aí, tudo bem? Está tudo bem? Está, eu estou bem. Então preste atenção da próxima vez. Uma jogada com a cabeça. Vamos lá, vamos lá. Está fora, jogou com a cabeça, Grady. Se empolgou. Espera aí, Grady. Sai da minha frente. Sai do palhaço. Os dois no chão. Quanto tempo ele vai nos manter aqui fora? Podia ser a noite toda. Ele se diverte fazendo isso. Ele anda naqueles bares gays da cidade. Gosta de garotinhos como você. Não mente, cara. Como é que você está com aquela riquinha que tem vindo com você para a escola? O que é que tem ela? Está transando com ela de noite ou não? Escuta, Grady, tem algum problema comigo? Que nada. Só matando o tempo. Certo, palhaços. Para o chuveiro. Vem cá, você mora por aqui? Os meus pais compraram uma casa na rua Elm. Rua Elm? Quer dizer que você mudou para aquela casa branca com grades na janela? É, o que é que tem? Ai, seu pai é um otário. Do que você está falando, Grady? Uma garota foi trancada lá pela mãe e ficou maluca. Ela viu o namorado ser assassinado do outro lado da rua por um maníaco. Você é um mentiroso, Grady. Arrasou. Santander! Arrasou! Fer�! Arrasou. 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 Valeu loco! Arrasou. Arrasou. Trap! Amém. 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 Ah! Tati! O pai não pode ajudá-lo agora. Preciso de você, Jesse. Temos um trabalho especial a fazer, você e eu. Você tem um corpo. Eu tenho cérebro. Não! Jesse? Devia me chamar um médico? Não, não estou bem. Foi só um pesadelo, tá bom? Tá. Então, repassando. O dejeto sólido, aqueles nutrientes não absorvidos no interior do estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e o canal alimentar, são levados para o colo. Os nutrientes líquidos são então levados através de um sistema elaborado de filtragem ajudados pelo pâncreas, fígado e vesícula. Ou depositados na vesícula para serem expelidos mais tarde. E todo este processo continua acontecendo através do sistema circulatório. O centro do qual é... O coração. Nojo! 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 Quatro câmeras. Nojo! Igual ao coração humano. Do corpo para o aurículo direito, para o ventrículo direito e pela artéria pulmonar até os pulmões. É onde troca o dióxido de carbono pelo oxigênio. O dióxido de carbono é exalado e o sangue oxigenado continua em seu caminho, voltando para a veia pulmonar até o aurículo esquerdo. O ventrículo esquerdo. Passa. Nooo! Huh? Se quer brincar com os animais, Sr. Lodge, entre para o cerco. Chama! Liza, querida. Tem um Jack no telefone. Tudo bem. Já vou, mãe. Eu vou! Vem. Se você quiser, não vai. Oi! Onde vai, Jesse? Vou sair, não demoro. Eu avisei que queria um quarto arrumado. É rápido, eu vou ficar... Não, não, não. Suba. Agora é mesmo, filho. Vai lá, vai. Porém não pertencentes ao quadro efetivo dos servidores. Atualmente há... Ah! Vamos lá. Em sua homenagem, papai. Mãe, meu amor. Mãe, meu amor. É muito grande. É muito grande. Não, não. Mãe, meu amor. Vamos lá. Mãe, meu amor. Jessy! Mãe. Eu... Vou deixar vocês dois sozinhos. Com licença. Eu disse a ela que tinha me convidado. Eu devia ter ligado. O que é isso? Está tudo bem, é sério. Eu só estava arrumando o quarto. Eu sei. Achei que precisaria de ajuda. Onde coloco isso? O casaco é no armário? O que é isso? Não sei. Parece uma agenda, um diário. É... Nancy Thompson. 1428, rua Elm. É bem aqui. Sabia que isso já tem cinco anos? Conhece ela? Não, não. Foi antes da minha época. Escuta só isso. Às vezes, quando estou deitada na cama... vejo Glenn na janela dele do outro lado... se preparando para dormir. O corpo dele é magro e macio. Sei que não deveria olhar, mas... uma parte de mim que o deseja tanto... me força a isso. E é quando eu fico fraca... e quando desejo ir até ele. Deixa eu ver. 15 de março. Ele vem até aqui à noite. Horrível. Feio. Sujo. Sob os lençóis comigo. Rasgando a minha camisola com suas garras de aço. O nome dele é Fred. E quer me levar para a caldeira. Quer me matar. O que é que foi? Tina está morta. Jess, tudo bem? É... Foi só uma coisa que o Grade me contou. É... sobre a garota que morava aqui antes. Como ficou maluca quando viu... o namorado dela ser assassinado... do outro lado da rua. do outro lado da rua. Não sou eu. Não sou eu, Porta. Como, por favor, não sou eu. Que? Não sou eu? Não sou eu. E não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Amém. 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 Coloque, Jesse. Vê se serve você. Mate por mim. Amém. 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 Eu não sei. Posso ficar com o diário um tempo? Claro. Obrigada. Oi, pessoal. Oi, Carrie. Recebi seu convite pra festa esse fim de semana. Vai ter algum gatinho por lá? Todos vão estar. Seu pai vai ser o discotecário de novo? Mamãe vai mandar ele ficar lá em cima. Ótimo. É. Na festa passada, papai insistiu em colocar os discos do Benny Goodman a noite toda. A gente se vê mais tarde, tá? Tá. Ô, Brady. Lembra dos seus sonhos? Só dos eróticos. Sem conversa. Dá licença. Ray, o Schneider não devia ter tirado você naquela jogada. Eu sei. Ele devia estar de ovo virado. O palhaço tá sempre de ovo virado. Olá, palhaços. Está tão quente aqui. É. Eu vou dar uma olhada no termostato. Meu Deus, isso aqui tá parecendo um forno. Os passarinhos estão dormindo. Aqui está marcando 35 graus. Para não, é que eu desejo que ele para me fiel. Escute Schutz. Olhar puxiasmini. Aqui estável. Ótimo. Cuidado! 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 Jesse! Cuidado! O que é? Me ajuda aqui, Jesse. Não é o gás, pai. Você disse que não é o gás. Sua mãe achou que estava com cheiro de gás. Eu achei que estava, não tinha certeza. Muito bem, então o que é? Pássaros raivosos? Este é o piste barato que andou comprando. Por favor, esquece. Não, poderia ser. Tem que haver uma explicação racional. Os animais não explodem em chamas sem algum motivo. Tem razão. Muito bem. Não é um vazamento de gás, pai. Está bem. Espera aí. Você armou tudo isso. O que está dizendo? Sabe muito bem do que eu estou falando. O que usou? Fogos de artifício? Sabe o que ele fez? Usou uma maldita bombinha especial. Foi o que ele fez. Não pode falar comigo desse jeito. Jesse, volta aqui. Jesse. Ken. Volta aqui, Jesse. Pare, por favor. Está sendo retímulo. Jesse. Por favor, pare. Droga. E aí, o que ele fez? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BAKATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?